Depois de 24 horas após a aprovação da Ata de Apuramento Nacional de Eleições Presidenciais, José Paulo Semedo, em nome dos advogados da Comissão Nacional das Eleições, explicou a decisão do Supremo Tribunal de Justiça em acórdão. Por um lado, que não havia condições de entrar no mérito da causa, porque o recurrente a quem interessa o recurso referido não apresentou o devido suporte para que permitisse, segundo o Supremo Tribunal, entrar no mérito da causa. Com esta decisão, caíram por terra todas as alegações avançadas por parte do recurrente. Por outro lado, a decisão ordena pura e simplesmente à CNE o cumprimento escrupuloso do artigo nº 45 da Lei Eleitoral, o seu nº 2. Na assinatura da Ata, foi verificada um impasse, disse Paulo Semedo. Dez assinaram e oito optaram por não assinar. Significa que estávamos perante ausência de consenso. O secretariado executivo da CNE tomou as regras da situação de acordo com a lei. Os quatro membros votaram unanimemente pela aprovação da ata. Para aprovação da ata, basta dois votos, desde que o voto do presidente seja a favor da aprovação. Segundo Semedo, a ata atribui direito a ninguém e não confere a nenhum dos candidatos as qualidades do presidente eleito. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.